Eles foram os primeiros habitantes do país. De cultura rica e muito peculiar, representam a diversidade dos povos e comunidades tradicionais que vivem aqui no Brasil e fazem parte do DNA do povo brasileiro. Claro que estamos falando dos povos indígenas. Neste episódio, vamos saber mais sobre o que tem sido feito para proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Eu sou o Roberto Camargo e esse é o MJSP em Foco, que está só começando. A Fundação Nacional do Índio foi criada em 1967. De lá para cá, a FUNAI, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, é quem coordena e executa a política indigenista do governo federal. Por isso, nossa conversa hoje é com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Olá, presidente. Muito bem-vindo ao podcast MJSP em Foco. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a temática indígena e o trabalho da nova FUNAI. Bom, o senhor pode começar fazendo um raio-x da população indígena hoje no país? Quantos são? Quantas etnias estão aqui representadas? Qual a extensão das áreas indígenas? Olha, nós temos hoje aproximadamente um milhão de indígenas. Estão espalhados por todo o país. São aproximadamente 300 etnias e 270 línguas. Sendo que eles ocupam algo em torno de 14% do território nacional. Eles estão presentes em todas as regiões do Brasil. Sendo que a região norte é aquela que concentra a maior quantidade de indígenas. São aproximadamente 37% do total. Eu vou aproveitar então para fazer agora, no comecinho do episódio, o nosso mergulho na história. Com mais alguns dados curiosos da população indígena ao longo das últimas décadas. Roda aí! A partir de 1991, o IBGE passou a incluir os indígenas no Censo Demográfico Nacional. O contingente de brasileiros, que se considerava indígena, cresceu 150% naquela década. Segundo o Instituto, o ritmo de crescimento foi quase seis vezes maior que o da população em geral. Houve um aumento anual de 10,8%, a maior taxa de crescimento dentre todas as categorias, já que a média total ficou em 1,6%. O último censo mostra que a maior parte dos indígenas vive na área rural e a minoria habita zonas urbanas brasileiras. E os povos indígenas estão presentes nas cinco regiões do Brasil. Mas é a região norte que concentra o maior número de indivíduos. Outro dado importante do IBGE é que cerca de 17,5% da população indígena não falava a língua portuguesa na pesquisa feita em 2010. Agora é aguardar o novo retrato desses povos no Censo Demográfico 2022. Aí é uma outra história. É, e a gente segue acompanhando. De volta aqui para a nossa conversa com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, quais as prioridades da Fundação Nacional do Índio hoje, presidente? Olha, nossa gestão tem sido pautada na autonomia do indígena, também na segurança jurídica e na pacificação dos conflitos. Entendemos que essa tríade é o que tem promovido uma série de avanços na nossa gestão, que vão desde a revisão de normativos, passando pelo incentivo ao desenvolvimento sustentável das comunidades, até a implantação de melhorias de gestão que resultam em maior transparência e eficiência na administração pública. Nós temos aqui um esforço diário para impulsionar as atividades produtivas das aldeias, contribuindo para que os indígenas busquem melhores condições de vida e alcancem a autossuficiência econômica. Nós entendemos que, na atual gestão, o indígena é quem deve decidir os rumos que irá seguir sem intermediários ou políticas públicas pautadas em posturas ideológicas. Agora explica para a gente o que são os projetos de étnodesenvolvimento. Quanto já foi investido nessas iniciativas? O étnodesenvolvimento nada mais é do que a promoção de atividades sustentáveis em áreas indígenas. Muitos são os exemplos exitosos nesse sentido. Nós temos a pesca esportiva na região do Xingu, a produção de café pelos suruís, de castanha pelos cinta larga, de arroz pelos chavantes e bacairis, de grãos pelos parecis, de camarão pelos potiguara, de erva mate também. Enfim, nós temos uma quantidade enorme de exemplos e todas essas atividades são desenvolvidas pelos próprios indígenas, no desejo deles em realizarem esse tipo de atividade e que resulta em geração de renda e benefício coletivo, ou seja, o benefício tem de ser para toda a comunidade. E qual a importância de fomentar a produção de alimentos e a consolidação de atividades produtivas nas terras indígenas em todo o território nacional? A entrega de tratores e maquinária agrícola faz parte dessa estratégia? Ótimo, excelente a sua pergunta. Com certeza. O nosso esforço diário na FUNAI tem sido de impulsionar as atividades produtivas nas aldeias. E, com isso, nós contribuímos para que eles melhorem de condições de vida e alcancem a autossuficiência econômica. Só nos últimos três anos, nós investimos cerca de 40 milhões em projetos de étnodesenvolvimento. E, em uma iniciativa inédita, entregamos mais de 40 tratores a comunidades indígenas de diferentes regiões do país. Todos esses tratores equipados, com carretinha, calcareadeira, dubadeira, apta para o desenvolvimento da atividade agrocivo-pastoril, respeitando sempre a autonomia da vontade do índio. O que atesta também um compromisso do governo federal com a promoção do étnodesenvolvimento por meio de medidas práticas e efetivas em todas as comunidades. Nós entendemos que, a impulsionar essas atividades, como a produção de alimentos e o turismo, e artesanato, dentre outros, sempre com respeito aos usos, costumes e tradições dos indígenas, nós colaboramos para que eles melhorem de vida e tenham uma trajetória cada vez mais autônoma e com maior dignidade. O senhor pode nos contar como a etnia parisí se destaca no étnodesenvolvimento? Sim, ótima sua pergunta também, porque os parisís lá são um exemplo de sustentabilidade e sucesso no desenvolvimento da atividade agrocivo-pastoril. A produção de grãos da etnia Alitipareci, Nambicuari e Manoque, lá no Mato Grosso, ela movimenta cerca de 140 milhões ao ano, isso estimado no ano passado. São aproximadamente 3 mil indígenas que são diretamente beneficiados com o trabalho. cultivo de grãos como soja, milho e feijão ocorrem em locais já antropizados, ou seja, em menos de 2% da área indígena, sendo um exemplo bem sucedido de étnodesenvolvimento. A FUNAI vem apoiando em todo o país essas iniciativas que provovem esse tipo de autonomia, e importante um dado, foi na minha gestão que nós assinamos o termo de ajustamento de conduta, que regularizou as atividades que permitiu que eles pudessem desenvolver as lavouras mecanizadas na região. Esse documento também foi assinado pela FUNAI, como eu disse, pelo Ministério Público, IBAMA e a Cooperativa dos Indígenas. A FUNAI promove uma nova iniciativa, que é a aproximação dos agricultores indígenas com instituições bancárias. O que isso representa e qual a importância dessas parcerias, presidente? Olha, entendemos que isso é essencial como uma forma de maior protagonismo dos indígenas. Recentemente, nós promovemos um encontro inédito. Levamos representantes da Caixa Econômica Federal e do BNDES para conhecer de perto a produção dos parecidos em Mato Grosso. O nosso objetivo é estabelecer parcerias que possibilitem o acesso dos indígenas ao crédito. E, dessa forma, eles podem obter resultados ainda mais expressivos, o que resultará na geração de renda e autonomia. Nós enxergamos que o BNDES e a Caixa são potenciais parceiros para a concessão desse incentivo. Outra ação importante da FUNAI é a fiscalização das áreas indígenas. Quanto foi investido pela Fundação nos últimos anos nessa área e de que forma é feito esse trabalho? Nos últimos três anos, nós investimos cerca de 72 milhões em ações de fiscalização de terras indígenas. Essas ações são fundamentais para garantir a segurança das comunidades e prevenir o contágio pela Covid. Também desenvolvemos muitas ações para coibir ações ilícitas, como extração ilegal de minério, a atividade de garimpo ilegal, a extração ilegal de madeira, caça e pesca predatória. Assim, a FUNAI apoia muito a conjugação com as diversas operações de fiscalização e proteção territorial, envolvendo a Polícia Federal, a Força Nacional, o IBAMA, as Forças Armadas, de forma que essa sinergia é essencial para o sucesso dessas operações de fiscalização nas áreas indígenas. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve uma redução de 22,75% no desmatamento em terras indígenas da Amazônia Legal entre 2020 e 2021. A que se deve essa redução, na sua opinião, presidente? Olha, isso é claro e evidente que decorre da nossa atuação efetiva e firme no combate aos ilícitos em áreas indígenas. É uma atuação firme e incessante do governo federal por meio dos órgãos de fiscalização. Tanto Polícia Federal, Força Nacional, IBAMA, Forças Armadas, trata-se de uma ação efetiva, que inclui fiscalização, monitoramento e vigilância. E este é um governo que se preocupa com os indígenas e com o meio ambiente, sempre buscando a dignidade da pessoa humana, a pacificação dos conflitos e a segurança jurídica. Uma das prioridades do atual governo tem sido a regularização fundiária de famílias assentadas da Reforma Agrária. No caso dos indígenas, qual o balanço que o senhor faz do investimento em regularização fundiária e do pagamento de indenizações? Olha, eu acho que essa é uma vertente essencial para a pacificação dos conflitos. Para você ter uma ideia, entre 2019 e 2021, nós investimos 42,5 milhões em regularização fundiária. Os valores superam em 233% o pagamento de indenizações realizados entre os anos de 2016 e 2018, cujo aporte ficou em torno de 12,7 milhões. Trata-se de uma iniciativa fundamental, como eu disse, para a pacificação dos conflitos. Entendemos que essas indenizações por benfeitorias de boa-fé são uma etapa da demarcação das terras indígenas, mas isso não vinha recebendo a devida atenção em governos passados. Agora vamos falar sobre as ações da FUNAI no combate à pandemia nas aldeias. Como foi e como tem sido esse trabalho, presidente? Em que vocês investiram? Olha que importante nós fazermos essa divulgação. Desde o início da pandemia, nós investimos mais de 102 milhões no combate à Covid. Nesse período, a FUNAI se destacou pela garantia da segurança alimentar nas aldeias. Para você ter uma ideia, em todo o território nacional, foram distribuídas cerca de 1 milhão e 300 mil cestas básicas de alimentos. Há mais de 200 mil famílias indígenas. Isso é aproximadamente 30 mil toneladas de alimento entregues diretamente aos indígenas. Além disso, nós atuamos ainda em diversas barreiras sanitárias pelo país, a fim de impedir o ingresso de não indígenas nas aldeias. Desde o mês de março de 2020, a FUNAI suspendeu as autorizações para ingresso em terras indígenas, com exceção dos serviços essenciais. O órgão também investiu cerca de 55 milhões em ações de fiscalização em áreas indígenas e cerca de 26 milhões no suporte a atividades produtivas nas aldeias no período da pandemia. E também abrimos um concurso para a contratação emergencial de 770 pessoas para auxiliar na fiscalização territorial de terras indígenas no ano passado. Por que a distribuição de cestas básicas às comunidades indígenas foi tão importante? Como esse trabalho funciona? Olha, nós entendemos que além de garantir a segurança alimentar nas comunidades, a medida foi fundamental para evitar a disseminação do vírus entre os indígenas. Isso contribui para que eles permaneçam nas aldeias e evitem deslocamentos, reduzindo o risco de contágio. As cestas foram obtidas com recursos próprios, por meio de doações também, e adquiridas com recursos do Ministério da Família, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, também do Ministério da Cidadania. A FUNAI atuou na entrega desses alimentos diretamente às famílias, contempladas em locais de difícil acesso, inclusive. Isso é muito importante nós colocarmos. Em muitas dessas ações, a FUNAI contou com o apoio de parceiros como o Exército Brasileiro, a Conab, e mesmo com toda a dificuldade de logísticas, os servidores da fundação procederam como verdadeiros heróis na distribuição das cestas. Chegando a lugares por meio de barco, enfrentando estradas emburacadas, por meio aéreo, e mesmo assim atuando com afinco no cumprimento dessa missão institucional. Além dos alimentos, nós também distribuímos 220 mil kits de higiene e limpeza, a fim de reforçar a adoção de medidas preventivas. Para otimizar os recursos da pasta, a FUNAI fez o leilão de aviões inoperantes e o cancelamento de contratos que davam prejuízo. Quanto a FUNAI conseguiu poupar para outras ações com essas iniciativas e onde o dinheiro pode ser aplicado? A nossa atual gestão promoveu o leilão de seis aviões considerados irrecuperáveis e inoperantes há mais de uma década. Essas aeronaves acarretavam despesas anuais aos cofres públicos de quase 50 mil relativos à sua guarda e estadia, junto aos hangares e aeroportos. Juntos, os aviões foram arrematados pelo total de R$ 629 mil. Também realizamos o cancelamento de um contrato firmado em gestões anteriores que causaria um prejuízo de quase R$ 45 milhões à administração para a criação de uma criptomoeda indígena. Além de não contemplar ações prioritárias da instituição, esse projeto não atendia às reais e urgentes demandas da comunidade indígena. Esses são só alguns exemplos que compõem o imenso passivo de descaso que nós herdamos. São diversas pendências que se arrastavam por anos, que estão sendo resolvidas com muito trabalho, empenho, sempre com base no interesse público e com atenção aos princípios da eficiência, transparência, impessoalidade e legalidade. O senhor gostaria de acrescentar algo a essa entrevista? Eu gostaria de acrescentar que é muito importante que as pessoas consultem o nosso site onde são divulgadas ações diárias realizadas pela FUNAI que não se deixem levar por notícias fantasiosas, que entendam que o indígena é um ser humano como outro qualquer, com os mesmos sonhos, possibilidades e deveres. Todos somos irmãos na pátria. A nação é apenas uma. Entendemos que o indígena deve ser respeitado na sua vontade. Entendemos que o indígena deve ter mais protagonismo e autonomia para ele, efetivamente, decidir o que deseja sem a ação de intermediários que tanto atrapalharam a política indigenista no passado. Para a gente finalizar, que mensagem o senhor deixa para quem ouve o nosso podcast MJSP em Foco neste mês que celebra o Dia do Índio? Olha, eu costumo dizer que o indígena tem os mesmos anseios que qualquer outro cidadão brasileiro. Ele não deixa de ser índio por buscar melhores condições de vida. Pelo contrário, ao investir em processos de geração de renda, a etnia se torna cada vez mais autônoma, que é um dos objetivos da nossa gestão. Quem tinha ido para a cidade acaba voltando para a aldeia, as tradições são mantidas e a cultura se fortalece. É um cenário em que todos ganham. Chegou o momento de um indígena tomar as próprias decisões e escolher os rumos a que pretende seguir. Tem como manifestar a sua vontade, sem intermediários. Entendemos que só assim teremos um futuro digno para todas as aldeias do Brasil. Eu agradeço pela entrevista, presidente Marcelo Xavier. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para tratar desses temas. Obrigado. Bom, esse episódio termina aqui, mas você já sabe que a gente ainda vai trazer aqui pelo podcast muito conteúdo sobre as ações da justiça e segurança pública no país. Eu sou o Roberto Camargo e te espero no próximo MJSP em Foco. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.